E Jéssica Cruz esteve na UPA Fernando Franco, que não funciona, é lamentável. Meu abraço a todos os servidores do Fernando Franco, que não tem culpa nenhuma. Coloque no ar. Olha, há dias a UPA Fernando Franco, aqui no Conjunto Augusto Franco, está interditada, sob interdição ética do Conselho Regional de Medicina. Isso por conta de todo o impasse que foi criado entre a categoria dos médicos e também a Secretaria Municipal da Saúde. Resultado desassistência aqui na UPA Fernando Franco, Néstor Piva já foi controlado. Só que além de todos esses transtornos que estão acontecendo aqui na capital, na rede municipal de saúde, olha, tem uma obra que está acontecendo também aqui nesta UPA. Dá para perceber também o barulho que está durante toda essa obra. A gente vai conversar aqui deste outro lado. Vou pedir até para aquela caminha aqui um pouquinho, para a gente conversar sobre esses transtornos com a enfermeira técnica de enfermagem, Catiane, que entrou em contato com a gente porque não aguenta mais sujeira, barulho e vocês não foram informados com antecedência que isso tudo iria acontecer, né? Até porque os atendimentos estavam acontecendo e aí veio a interdição ética. Assim, eu quero que a população fique ciente e que o Ministério Público esteja vendo essa situação que nós não temos culpa. Isso aconteceu na calada da noite e pegou a gente de surpresa. Então a gente chegou hoje para trabalhar e encontrou o hospital demolido. Só que assim, a gente não está aguentando a poeira, o barulho e até então ninguém da coordenação chegou para a gente para avisar que a gente podia ficar em casa ou aonde nós iríamos ficar locados. Porque nós estamos mostrando que nós estamos aqui como funcionário, né? E a coordenação também avisa a população, muitas vezes através da imprensa, que se tiver uma emergência, nós estamos aqui para prestar a emergência. Como vamos prestar essa emergência? Diante dessa situação não dá, né? Com obra, poeira, não tem como o paciente ficar aqui. Então a população fique ciente que se caso aconteça alguma coisa, a gente está preparado sim para atender com a nossa humanização. Parece que do lado de fora, né? Do lado de fora, vai ser na praça, porque aqui dentro não tem como, não tem como fazer. E a gente procura, diante dos fatos, né? Uma resolução. A gente quer da imprensa, a gente quer do Ministério Público, da Secretaria de Saúde, ao qual nós prestamos concurso, a gente não é qualquer um e que eles tenham respeito pela gente. Agora essa obra, ela é em todo o hospital, em todos os setores? Porque eu estou vendo ali, ó, numa extremidade, homens trabalhando, aqui desse outro lado também. Então a obra é em todo o hospital. Está todo sendo demolido, quebrando parede. Então a gente fica assim a mecer. O pessoal da noite, que a gente trabalha na escala de 12 horas, a gente está aqui de 7 da manhã até 19 horas, chega o pessoal da noite, como nós vamos ficar até o término dessa obra, que ainda foi informado sobre nada. Situação complicada, então, aqui na UPA, situação de reforma, né? Um momento de reforma que acontece aqui, com a UPA interditada, sob interdição ética, né? Olha, um barulho muito grande, os funcionários têm que conviver com isso e não sabem até quando, né? Até quando a obra vai e até quando o hospital fica sob interdição. Jéssica Cruz, para o Cidade Alerta, Sergipe. Quer dizer, é mais do que um simples desconforto. É mangar, é zombar, é tratar gente como se gente não fosse gente. Sabe o que é? A coordenação simplesmente ocorreu, problema, e ela não comunicou a nenhum funcionário, não comunicou a nenhum servidor. Por isso a reclamação. As pessoas têm que ser tratadas com pessoas. Gente, como já cantava muito bem Caetano Veloso, nasceu para brilhar. Não nasceu para ser desprezada.